Bom dia pessoal, 8 horas da manhã Tô aqui no aeroporto de Washington, indo pra Flórida Esse final de semana acontece o Grappling Pro E se Deus quiser vai ser uma competição boa pra gente Tô vindo de uma fase complicada pra caramba De umas derrotas que não eram pra acontecer, mas tão acontecendo Mas é isso né, meu irmão, superar todo dia Viagem não é muito longa não, 3 horinhas de viagem daqui pra lá Suave, tranquilo Tchau 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 Fala aí, galera. Hoje é domingo, dia da competição. São 11h40 agora. Ontem eu não fiz nada. Basicamente, descansei o dia todo. Fiquei um pouquinho na piscina e de noite fui assistir o UFC. Estou indo para a competição. É isso. Vamos bater nesses caras aí, meu. Essa é a grana. Estou assistindo bem. Treinado. E é isso. Vamos lá, meu. Ouça, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.